Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vocês podem ver que eu tô num cenário diferente, que eu tô numa salinha reservada aqui na academia e eu já comecei a gravar esse vídeo aqui porque eu acabei de receber uma mensagem falando que o presente que eu comprei pro Júlio chegou. Vou explicar. Lembra que eu mostrei aqui, que a gente foi comemorar, que ele bateu mil inscritos no canal? Pois é, eu comprei o presente no dia que ele bateu mil inscritos, só que teve muito atraso, foi o quê? Um mês de atraso, eu comprei dia 19 de novembro e chegou hoje que é dia 16, eu acho, de dezembro, não tenho certeza. Mas enfim, quase um mês. E acabei de receber a mensagem que tá lá na portaria. Gente, eu tô muito ansiosa. Eu vou chegar lá agora em casa, a gente vai parar na portaria, eu vou pegar. Ele já vai ver. Gente, é desse tamanho, é enorme. Eu vou fazer um suspense aqui, não vou falar o que que é, porque eu quero que vocês também fiquem na expectativa. Ai, desculpa, é que eu tô com a rinite atacada. Bom, é isso, eu estou mega ansiosa e vou mostrar pra vocês a reação dele quando vê. A gente já tá aqui no carro. O Júlio tá cansadão. Eu também tô. Fiz perna hoje. Deixa eu baixar o volume aqui pra não pegar a música. Vida, finalmente... Ai, não. Finalmente o seu presente chegou. Conta aqui pra gente. Você tá ansioso? Eu tô ansioso e tô com medo também, porque ela falou que eu ia ter que mudar toda a minha configuração lá das gravações por causa do tamanho. Eu falei, não sei, acho que é um elefante. Gente, eu quero muito ver a reação dele. O Júlio é meio estranho, né, vida, com reações, assim. Ele não reage que nem eu, assim. Ele é mais contido. Eu já tô ciente disso. Mas eu acho que talvez dessa vez ele vai ficar um pouco chocado. Não sei. Gente, eu tô muito ansiosa pra mostrar. Gente, e eu desci aqui na portaria do prédio e o Júlio foi com o carro. E eu toda na animação que aqui falou pra mim que chegou o presente. Ai, chegou, chegou, beleza. Aí eu tô... Fui ali na... Pegar. Cadê o presente? Cadê? Não chegou ainda. Eu acho que... Aí um cara que tava ali na portaria falou pra mim que eles, às vezes, põe que já chegou, só que não entregaram ainda, entendeu? Mas como vai entregar, eles já adiantam isso. Então eu vou ter que esperar mais um pouco. Mas hoje, hoje vai, com certeza. Fui tomar banho, né, porque até agora nada de chegar o presente do Júlio. Aí eu mandei uma mensagem pra empresa, mas olha, é difícil, viu? Eu... Assim, eu acho que o presente vai chegar lindo, maravilhoso e tal. Mas eu não sei se eu compraria de novo lá, sabe? Acho que foi muito... Não foi um primeiro... Um cartão de visita muito bom. Então... Bom... Aí sabe quando é um bode, assim, você fica meio pra baixo? Porque eu cheguei tão animada que ele já ia ver. Mas eu ainda acho que vai chegar hoje o presente. Bom, é isso. Não chegou mesmo. Falaram que entregaram e não entregaram. E eu já... Eu vou dormir, porque eu tô cansada. E aí eu vejo se eu... Deixa eu acender a luz aqui, peraí. Se eu resolvo amanhã, né? Porque aqui aparece que entregou. Mas não entregou, gente. Sabe quando já tá dando um bode? Que, tipo... Ai, subir rápido. Cada dia uma coisa. Ai, não ficou pronto. Ai, não sei o que. Ai, não sei o que lá. Vamos ver. Vamos ver como que vai terminar esse vídeo. Bom, gente. Olha, eu nem sei se esse vídeo que eu tô gravando... Vai pro canal. Porque... Eu não sei nem se vai chegar o presente do Julio. Porque não chegou mesmo. Aí eu falei com a empresa. E eles falaram que vão falar com a transportadora pra pegar o comprovante de recebimento. Porque não recebeu aqui. Entendeu? E é personalizado. Não sei por que alguém ia querer roubar o negócio. Enfim, não sei o que aconteceu. E vou atualizando o vídeo conforme as coisas vão acontecendo. Mas... Por enquanto... Não chegou nada aqui. Gente, acabei de pegar o presente do Julio. Não acredito. Eu tive que reclamar lá. Falei com a distribuidora. É... E aí eles... É... Não sei o que fizeram lá. Eles erraram, com certeza. E tá aqui o presente dele. Vou mostrar pra vocês agora a reação. Eu tô tirando o tênis aqui, gente. Porque acabou... Acabou de chegar. Eu tô... Eu tô... Seus pedaçou da minha animação. Porque eu achei que nem ia chegar mais. Então... Agora eu vou virar a câmera. Peraí. Peraí. Fecha o olho. Fecha o olho. Peraí. Peraí. Senta no sofá. Fecha o olho. Senta no sofá. Calma. Deixa eu fechar aqui. Peraí, gente. Vou abrir, hein. Calma. Vamos ver. Ih, calma aí. Tá na sua frente. Pode abrir. Esse é o seu presente de mil inscritos. Abre. Ai, meu Deus. Vamos ver, gente. Será que ele vai gostar? Tomara que tenha vindo certo. Meu Deus. Mas é... Olha os troços. Calma. Calma. Vai. Que é uma tesoura? Peraí. Segura. Segura aí que eu vou pegar uma faca. Calma. Ó, vai. Vamos ver. Uh! Tá no vácuo. Tá no vácuo. Tira do vácuo. Ó. Vamos abrir. Gente. Olha isso. Isso. Cuidado. É o controle do Play, vida. Com o seu nome. O que você achou? Tipo, me apertar. Olha aqui, gente. O tamanho. Tem que arrumar a almofada. Ai, que que você achou, amor? Adorei, né? Essa mulher é incrível. Peraí que eu vou mostrar mais imagens pra vocês da almofada. Olha só. Olha, o personagem. Gente. É uma almofada, ó. Ela tem 1,40 de largura por 90 de altura. E tem o nome do Júlio. Para ele comemorar os mil inscritos do canal. Gente. Esse foi o presente do Júlio que finalmente chegou. Deu uma dor de cabeça. Vocês viram, né? A minha angústia. Demorou um mês pra chegar. Eu comprei no dia 19. Chegou no dia 20. E, ó, gente. Sério. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. E eu espero que vocês tenham gostado. E se contagiado com essa emoção também. Muito obrigada pra você que ficou até o final desse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.